O caso de um jovem morto perto do complexo prisional numa abordagem policial em 2022. Eu lembro muito bem desse caso. Eu conheci a família desse rapaz. Foi uma abordagem totalmente atabalhoada, errada e vai saber se não tem coisa por trás. Feita pela polícia penal na época. Hoje faz dois anos da morte dele e a família pede justiça. Ainda não aconteceu o julgamento do crime. A família não contou nem com o apoio do Estado aí, porque o Ministério Público também fez tudo errado nesse caso aí. Divino Rufino. Novembro de 2022, o Hermes Júnior de Oliveira, que é esse rapaz que vocês estão vendo aqui na foto, tinha 26 anos na época, ele estava no carro no setor Vale do Sol com a mãe dele, que é a dona Verônica, com o pai, que é o Hermes também, Hermes pai, e com o amigo, que é o Paulo. Estavam lá no setor Vale do Sol. O Hermes pai tinha ido levar um caminhão na firma que ele trabalhava e o Hermes Júnior ia trazer ele de volta. Quando, de repente, chegou uma viatura da polícia penal e os policiais abriram fogo contra o veículo da família. O Hermes Júnior foi atingido com um tiro na nuca e não resistiu ao ferimento. Bom, dois anos se passaram, quatro policiais penais foram indiciados, vou ler o nome deles aqui, é o Alisson Marcos, segundo a Polícia Civil, foi quem atirou e matou o Hermes. Ele foi indiciado por homicídio e fraude processual. Flores Valdo Ferreira da Silva Costa foi indiciado também por homicídio e fraude processual. Alain de Moraes Amaral, homicídio e fraude processual. E Osmar Pedro de Oliveira Júnior, que era um motorista, segundo a polícia, ele não desceu do carro durante a abordagem, não atirou, foi indiciado apenas por fraude processual. Bom, o Ministério Público fez a denúncia, só que o julgamento ainda não aconteceu. E a família está, há dois anos, com muita saudade, com um sentimento de tristeza muito grande e também uma busca incessante por justiça. Vocês querem celeridade no caso, não é, Hermes? Nós queremos pressa no caso porque é o seguinte, eu acho que a nossa justiça, eu acho que já está um pouco lenta demais. Porque nós estamos aqui, já faz dois anos, nós perdemos o nosso filho. Eles presos não vão trazer o nosso filho de volta, mas eu quero que eles pagam pelo erro que eles fizeram. Dona Verônica, a senhora estava no carro também, como é que foi? Eles já chegaram falando para parar, mas não deram nem oportunidade de vocês pararem, porque já abriram fogo contra o veículo. Foi, eles não deram nem tempo de a gente falar quem era a gente, nem nada, já foi abrindo fogo. Inclusive, uma das balas passou de raspão, me ferindo e foi na cabeça do meu filho. Porque o que a gente quer é a justiça, a gente quer ver eles pagando pelo que eles fizeram. E a nossa produção entrou em contato com o Tribunal de Justiça de Goiás e o tribunal enviou a seguinte nota. Em 18 de março de 2024, foi recebida a denúncia contra os acusados. O processo está seguindo normal e, neste momento, está com autos conclusos e aguardando o decurso de prazo. É, pessoal, é muito triste o que essa família aí passou. Vocês sabem, eu sou um defensor da polícia e da ação policial. Claro, ação policial dentro da lei, dentro da lei. Inclusive, eu gosto sempre de falar, está rolando um caso aí do... Colocaram estudante de medicina, estudante de medicina nada não. Um malucão lá, com a cara cheia de droga lá em São Paulo, meteu tapa na viatura da polícia, tinha agredido a namorada, foi pra cima lá, a polícia tentou abordar ele, ele correu, fugiu, ainda tentou pegar a arma do policial, o policial atirou, como último recurso ele morreu. Tem um monte de gente falando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aquilo ali, gente, é um exemplo claro de que a abordagem policial é pra ser respeitada. Ó, ordem manifestamente legal é pra ser respeitada. Tá rolando muito hoje por causa disso aqui, ó, vem aqui, Dudu, por causa disso aqui, ó, por causa disso aqui, ó. O pessoal começa a filmar. Aí o cara acha que tá no direito, o policial falou, parado, mão na cabeça, não, 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 isso é errado. E isso termina mal. Agora, nesse caso, eu sou defensor da polícia, mas nesse caso aqui, foi tudo feito errado. O cara tava com os pais dele, não tava em cometimento de crime, não tava no complexo prisional. Polícia penal, a atuação dela é no complexo prisional. Polícia ostensiva de rua, polícia militar. Polícia investigativa e judiciária, polícia civil. Polícia penal fora do complexo. Ah, beleza, às vezes tinha ali uma suspeita. Beleza, tá fundamentado, tem a suspeita. Ah, tá bom. Mas a forma que eles fizeram não teve abordagem. Não teve ordem manifestamente legal. Eu quero entender como que esses caras, que loucura é essa que esses caras aprontaram, que o carro tava saindo aqui, eles chegaram e meteram bala no cara. Meteram bala. Não deram assistência nem nada. O cara morreu na frente da mãe dele. A mãe dele tava sentada aqui, ó. Ele no banco da frente. Pô! Morreu ali na frente da mãe dele. É um negócio absurdo. Eu não sei se eles fizeram uma lambreca, pra não falar outra coisa aqui. Sabe? Quando você faz uma, né? Sabe? Uma obrada. Não sei se eles fizeram isso e tentaram passar por cima e empurrar. Mas isso aqui é absurdo. E aí, eu conto porque essa história eu acompanhei. O cara é trabalhador, bicho. O cara é trabalhador. Essa história eu acompanhei pra melhorar, entre aspas, desculpa na forma de falar, pra melhorar o Ministério Público, que é o titular da ação penal. Gente, acontecem umas aberrações no Brasil que eu não entendo. Entendeu? Advogado é pra defender. Advogado de defesa. Promotor de justiça, que promove a justiça, ele é o lado da sociedade. Ele é pra atacar, pra acusar mesmo. E o juiz pra julgar. Aí, tem hora que tem promotor que acha que ele é ou é advogado do réu, ou acha que ele é juiz. E aí, nesse caso aqui, pra melhorar, sabe o que o Ministério Público fez na época? Pediu o arquivamento. Pediu o arquivamento. Pros caras nem responder. Pensa o calvário que essa família passou. Aí a família teve que ir atrás de advogado particular, pra fazer o papel do Estado, que é acusar os caras pela lambreca, pela lambança que eles fizeram. Pelo ilegal que eles fizeram. Porque se eles tivessem no estrito cumprimento do dever legal, aí eles estavam exclusos de qualquer ilegalidade. Mas não. O Estado tinha que ter ido pra cima pra punir eles. Agora, olha só. Faz dois anos que ele foi morto, nessa ação desarrasada, atabalhoada e tudo mais que vocês pensarem. E aí? E agora? Deixou o filho pequeno pra trás? É brincadeira. Mas essa família há de ver justiça. Porque quem faz o errado tem que pagar.